Aplausos Vale vaga no sul americano Quem será o campeão maulista? A leve 2012 É liberdade Verso Sorocaba 1 Andrei Silveira E Silvino Brandão Atenção Edson Júnior de Suzano Atenção Atleta Edson Júnior de Suzano Atenção pedimos que todos os atletas classificados concentrem-se no fundo do ginásio Para receber o troféu e a medalha Todos os atletas classificados no fundo do ginásio, por favor Valendo vaga no sul americano 2013 Liberdade Liberdade Verso Sorocaba 1